E aí pessoal, tudo bom? Que é o Tube na área pra mais um vídeo e hoje eu estou aqui na Praia do Forte, dia 10 de dezembro, sábado, sabadamos aqui em Cabo Frio. Gente, olha essa praia hoje como é que tá, linda, maravilhosa, pouco vento, bastante pessoas já chegando, turistado, invadindo, moradores também, praia ficando cheia, nem 9 horas da manhã é ainda. E o que está me chamando a atenção é esse nevoeiro aqui, gente, ó, ali atrás do Forte, tá vendo aquilo ali, essa nuvem que está passando bem baixa, a ponto de esconder aí os barquinhos, olha, tá tendo uma competição aparentemente de barcos a vela, de regata, alguma coisa assim, não sei dizer direito, mas o nevoeiro tá chamando a atenção, né, tá se destacando hoje aqui no meio dessa beleza da natureza, esse espetáculo, olha esse mar, gente, que delícia. Tá muito bom, convidando pra aquele banho e pra aquele momento de lazer com a família, hein. Então o videozinho de hoje é curtinho só pra mostrar pra vocês, praia do Forte, como que está hoje, bom sábado pra você, ótimo final de semana. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações pra você não perder nada que acontece por aqui, sempre trazendo informações, dicas e muito mais pra vocês, hein. Te aguardo no próximo vídeo, beijo pra todo mundo e tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.